Olá, meus amigos! Estou respondendo aqui alguns comentários de vocês que me perguntaram pelo Instagram sobre a questão da esclerose de hemorróidas. Se você não me segue no Instagram, siga lá, você vai achar muito conteúdo legal. Bem, então a escleroterapia ou terapia esclerosante de hemorróidas é um tratamento ambulatorial, da mesma forma que a ligadura elástica. Então a gente tem algumas opções de tratamento de hemorróida no consultório. Por que a gente faria isso? Porque, diferente da cirurgia, esses tratamentos não doem. Eles podem ser realizados de forma rápida, a pessoa não precisa faltar o trabalho, pode ser feito durante uma consulta. Então é um procedimento mais simples e muito eficaz, especialmente nas hemorróidas grau 2. Então como eu já falei em outros vídeos, a questão da ligadura elástica, para a hemorróida grau 2, esses procedimentos de consultório são muito bons. Eles resolvem tão bem quanto a cirurgia na maioria dos casos. Então se a gente indicar bem, a gente está resolvendo o problema do paciente, evitando uma cirurgia. A escleroterapia é a injeção de alguma substância dentro da hemorróida. Aquela injeção vai gerar um processo inflamatório na região, uma necrose e uma cicatriz. E com isso o tecido diminui de volume e ele fixa dentro do canal anal. E como a gente já viu, hemorróida nada mais é do que a saída daquele tecido, que perde a sustentação. Então uma vez que a gente criou uma cicatriz naquela região e fixou, está resolvido o problema. É um quadro benigno, não precisa fazer mais nada e é por isso que é um tratamento eficaz. Comparando a escleroterapia, o infravermelho e a ligadura elástica, todos os três são eficazes nesse caso. Só que a ligadura elástica em geral é associada a resultados melhores. Então é uma opção, a escleroterapia pode ser realizada, da mesma forma que outras técnicas, e com isso a gente muitas vezes vai evitar uma cirurgia. Então é um tratamento muito eficaz. Muito obrigado por assistir o vídeo. Lembra de curtir o vídeo, que aí eu continuo fazendo vídeo pra vocês. Clica aqui pra se inscrever no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus